Música Judite Souza voltou a mostrar que é uma mulher atenta às modas. Judite Souza, de 57 anos, está irreconhecível. O ar de tristeza que outrora caracterizava a pivot da TV abriu caminho a uma Judite Souza mais sorridente e confiante. Música Leia mais, de férias em Paris, Judite Souza arranca elogios. O rosto do Jornal das Oito, do quarto canal, está visivelmente mais feliz e as publicações que faz o Instagram são prova disso. Recentemente, a jornalista tem partilhado diferentes momentos da sua rotina que tem gerado uma onda de elogios. Música Com uma forma física invejável, Judite Souza tem mostrado que está atenta às tendências do mundo da moda. Música A quando da inauguração do novo espaço Anacalheiros Geoeleri, nesta terça-feira, dia 13, a pivot surgiu com um vestido justinho, em tons verde cor da moda nesta estação e uns óculos da mesma cor para comatar o Loki. Sprayte, saiba o motivo que levou Judite Souza a voltar a sorrir. Mas não foi só. Também no início desta semana, Judite Souza partilhou uma fotografia com os óculos vermelhos, que lhe valeram uma data de comentários. Abre aspas, linda, fecha aspas, foi a palavra que mais se repetiu na caixa de comentários. Veja a galeria. Música